Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje mais um beta aí, um beta do bonde aí da Falcon. É nóis, tamo junto, confere o vídeo, não esquece do teu like. A minha tem 4. Nossa, bicho feio. Olha o tamanho do cano, dessa porra. Parece o meu. Nossa, todo mundo aqui no meio. Uhuuu, já abriu o jogo, hein? Já foi um. Nossa, bicho feio também. Caralho, essa arma é feia. Armando a barraca, quando puxa ela. Puxa lá do chão. Aí todo mundo lá, mesmo em AC4 lá no base. Meu Deus. Armando a barraca. Puxa lá do chão, cara. Nossa. Ah, meu Deus, todos ali quem leva a bala. E você? Toma, a gente tá aparecendo aí. Boa, crã. Boa, crã. Arma aparecendo. Aí, eu na caixa do lado. Sem queque, tá de hack e fica com queixo. Tá tudo aí, tá tudo aí. Conec A, conec A. Meu Deus. Conec A aí, olha, mira aí. Meu Deus do céu, irmão. Boa. Meu Deus do céu. Olha a costa, olha a costa, olha a costa. Deixa a W não enxerguinha dessa costa. Boa. O ACV tava no bomb, o ACV tava no bomb. Vai pra B vocês aí. Então bora. Olha o tamanho do quadro nessa bomba. É, jogou o flash, jogou o flash, jogou o flash no A. Vai, 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 B, vai, B. Ele vai dar a volta todinha. Vai pelo meio, vai pelo meio aí. Vai pelo meio mesmo, gatinho. Ei, João, tu tem que pegar aqui que eu tô sem kit. Não tem o kit não. Vai pelo Conec, João, vai pelo Conec, João. Agora é tarde, você. Agora é tarde. Planta aberta lá, então. Vixi, a arma aqui deve sair lá no corredor, essa arma aqui, não dá nem pra camperar. O tamanho desse cano, dessa bicha aqui. Parece o meu, pô. Nossa, é engraçado. Olha o cara aqui, tá baleado. Tá no ar, tá no ar. Tá no ar, Lennon, você não viu não? Tá usando droga. Atrás da caixa aí. Boa, ó, 4 barra 0, mãe. Joga, meu Deus. Normal. Joga é nice. Normal. Pega a C4 aí, que eu tô sem kit, cara. Todo mundo tá só C4, você corre. Ah, me jogou a C4 no meu pé, não. Você pode aí. Eita, caralho. 50 nego no meio ali pra querer pegar a kill, fi. Nego tá passando fome. Opa, peguei um. Boa. Uhul. Tá fácil, né? Conec a, Lennon. Vara, vara. Tá fácil, hein. Conec a aí, ó. Vou pegar a varada desse aqui do Conec a. Sai, sai, Uri. Sai, meu Deus. Nada disso, já tá com muito kill, já. Pô, então sai vocês dois quando matei ninguém ainda. Entra lá, entra lá, entra lá. Viu alguém, Uri? Vamos, entra lá. Entra lá, esse cara vai pegar os 5, viado. Boa. Boa, Lennon. Boa, Lennon. Vamos mandar um salve pros caras do clã top notch. É nóis, mano. Leva mal não, é só um bonde. É só mais um bonde. Ei, a C4, a C4, viado. Tô sem kit, pega ele. Ah, não smoca não, seus dementes. Pega lá os swat, parceiro. Tô os câncer. Eita, o próprio time flecha, meu Deus. Eu tô correndo aqui, batendo nas paredes. Nem sempre. É entrosamento. Isso é entrosamento. Né? Tem crime. Deve ter um cara guardado aqui no B. Eu tô A, tô A. Ô, louco, meu. Começou, hein. Toma. Essa arma aqui é muito boa, moleque. Vou largar a barra, a gente vai aposentar a barra. Não, se ela tivesse 10 balas, essa arma aqui... Ah, meu Deus, eu tenho um Conec B, viado. Aí, tu rusha sozinho com a C4, irmão. Eu não rushei, não. Eu fui passar, passou todo mundo. Pra mim, não tinha ninguém. Pegue, Yuri, pegue. Tem dois A. Vai... Bora pro B, então. Tá meado. Ai, tá lá meio, meio, viado. Toma. Conec A, Conec A, ao meio. Foi pro meio. Vem B, vem B, vem B, vem B. Tá no B, tá no B, tá no B, tá no B, tá no B. Tem um B, tem um B. Tem um B. Um B e um A. Eita. Tem um A. Aí, e aí, pulou, aí. Aí, embaixo, embaixo, Leandro, mata. Eita. Boa, aí, vem C4, vem C4. Pega C4 aí, ó. Leandro, Leandro, tá missando esse rebond aí, sim. Não mata com a W. Normal. Eu tô começando a jogar Team 700 e com essa daí, Leandro. Normal tá ruim pra tu. Ah, moleque! Muito barra zero, viado. Essa arma é boa, cara. Tá de raça. Se for duas balas, é ruim, mano. Meu Deus. Não smoke a meio. Aí, um flash e dois smokers. Sei não onde é que eu tô aqui. Clareu alguma coisa agora. Três smokers. Isso é quatro. Ai, cara da puta. Ihuuu! 9 barra zero. Que delícia, hein, cara. C4, C4. Nossa base, vindo pra nossa base, ó. Ruxou o A aí, ó. Ruxou o A aí, ó. Pelo A, ué. Ruxou por onde, cara? Ah, meu Deus. Miradão, que doente. Pelo A, cara. Ah. Não dá um QS, esse goodie. Dentro da B, Leandro. Ah, não. Não dá um QS, doente. Caralho, flexar, não dá agonia. Não, vai lá em cima e volta. Ah, caralho. É, é mó estranho. Não, eu fui puxar ela agora, pensei que ela ia puxar rápido, demorou. É, quando você tá, quando você dá o tiro, viado. Se tu anda com ela, ela demora. Sem QQ, sem QQ. 3 a 1 pra nós. Vamos ganhar essa porra. Vamos deixar de chorar. Eita. Mira, mira, tira. Ai, filha da cachorra. Lá no ar. Tá embaixo, ó. Dentro da smoke lá. Meu Deus, vacilei, cara. O cara passou a mira, me acertei. Boa, Cosimar. Vai, vai. Embaixo, embaixo, embaixo. Tá rushando aí, tá rushando aí. Pegando a pistola. Boa. Boa, cox. Se o cara te dá um tiro e tu mirando, ela faz isso aqui, ó. Vai, vai. Pega C4 e vai ar, cara. Raul de nossa aí, ó. Vai, 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 vai. Vai, C4. Vem, C4. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Meu Deus, caiu a sala, cara. Puta que pariu, cara. Caralho, velho. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o teu like. O vídeo vai ficando por aqui porque a sala travou e eu tive que sair. Então não deu tempo completar a sala ou fazer outra sala, entendeu? Então é nóis. Tamo junto. Valeu. Fui.